Olá, bem-vindos ao meu canal! Eu sou a professora Letícia de Arte e hoje eu trouxe o desenho de perspectiva utilizando dois pontos de fuga. Iniciamos fazendo dois pontos de fuga nas extremidades laterais da folha, mais ou menos no meio da folha, e depois traçamos uma linha horizontal. Essa é a linha do horizonte, que separa o chão e o céu. Também faremos uma linha vertical bem no meio da folha. Não é regra fazer esses pontos e linhas nesses lugares, mas nesse desenho nós iremos fazer assim. Tracei linhas imaginárias do ponto de fuga do lado direito e do lado esquerdo, só para vocês verem o campo onde o nosso desenho vai ser feito. Começamos, então, desenhando a nossa calçada. Vamos traçar linhas diagonais para baixo, puxando do ponto de fuga até a linha do centro. Fazemos três linhas paralelas, uma delas bem fininha, que é como se fosse o degrau da calçada. Nessa parte do degrau, traçamos linhas retas para baixo, seguindo a linha do centro. Para fazer as linhas da calçada, nós ligamos essas linhas retas que estamos fazendo até o ponto de fuga oposto. Ou seja, a calçada do lado direito, ligarei com o ponto de fuga do lado esquerdo, e o lado esquerdo ligarei para o ponto de fuga do lado direito. É só colocar a régua em cima do pontinho da calçada, e imaginar que está indo risco até o ponto de fuga, né? Mas você faz só dentro da parte da calçada esse risquinho. Agora, vamos desenhar o asfalto. Então, nós traçamos duas linhas diagonais um pouco mais abertas. A gente faz um risco bem no meio, como se fosse aquela faixa amarela que passa no meio da rua. E também vamos desenhar, nas laterais onde acaba a calçada, as faixas de pedestre. Seguindo, então, também os pontos de fuga, né? Ligando sempre os riscos que eu faço com a régua lá no ponto de fuga. É só colocar a régua em cima do ponto de fuga e puxar as linhas. Traçamos mais uma linha diagonal paralela, e fazemos, então, os tracejados no meio do asfalto. Vou desenhar agora mais uma calçada, nas laterais, seguindo o mesmo estilo. Faço a linha pra baixo, e depois, quando eu vou fazer o risquinho da calçada, eu risco no sentido do ponto de fuga do lado oposto. Começamos, então, a desenhar a nossa cidade, os nossos prédios. Então, eu traço uma linha vertical para cima, puxo as laterais para o ponto de fuga. Sempre eu puxo uma lateral para o lado direito, e a outra lateral para o lado esquerdo. Como vocês podem observar no vídeo, é só puxar uma linha pra cima, e puxar para as laterais. Fechando com uma linha vertical para baixo. Faço agora os detalhes no prédio, desenhando os vidros, as portas, as janelas. Então, eu traço linhas verticais para baixo, e depois eu puxo lá para o ponto de fuga, para fechar essa janela. Vou acelerar essa parte para o vídeo não ficar muito extenso, mas se você quiser, é só ir pausando o vídeo, fazendo igual. Qualquer dúvida, pode deixar pra mim nos comentários, que eu respondo e tento ajudar da melhor forma possível. E se você quiser aprender outro desenho de perspectiva, também pode deixar pra mim nos comentários. Eu vou aplicar mais uma liga, então eu vou aplicar 1 vex, hoje, eu vou aproximar essa procedure. E aí O que é só além disso? E aí E aí E aí E aí Amém. Para concluir o nosso desenho, vamos fazer agora o fundo, desenhando o fundo montanhas, e agora eu vou desenhar árvores aqui na lateral, seguindo a mesma proposta do ponto de fuga. Então, eu faço linhas diagonais ligando lá, pra saber onde eu posso desenhar os pés das árvores. Temos aqui a sobreposição do tamanho das formas, então, a primeira árvore eu desenho maior e as que estão atrás menores, sentido ponto de fuga. Já terminei meu desenho, então, agora eu vou contornar ele todo com canetinha. Essa canetinha é para retroprojetor da Pilote 2mm, eu contorno todo o desenho e apago as linhas que ficam no fundo, que não eram para aparecer, mas eu utilizei elas como base para fazer meu desenho. E depois é só colorir. Para você deixar o seu desenho lindo, colorido, utilize cores fortes, pinte de uma maneira mais forte o seu desenho, que a cor apareça. E não deixe espaços em brancos, utilize o branco somente como cor. Se você não quer pintar todo o seu desenho forte, pinte mais forte aquilo que você quer destacar, e o fundo você pode pintar mais clarinho. Daí, você muda o seu jeito de pegar o lápis, em vez de pegar o lápis por cima da mão, você pega ele por baixo da mão e vai pintando faraquim. Vocês podem observar do jeito que eu pintei o céu ali. Nesse desenho, então, eu quis destacar a cidade, bem colorida forte, e o céu eu pintei ele mais clarinho, utilizando a técnica do degradê. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e já se inscreve aqui no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Esse é o resultado final, e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!